Milhares de palestinianos assinalaram nas ruas os 71 anos de Nakba, também conhecida como a Catástrofe, em referência ao êxito de mais de 700 mil pessoas no dia seguinte à criação do Estado de Israel. Enquanto as xerentes faziam ouvir durante 71 segundos em Ramalá, manifestantes marcharam desde o túmulo de Yasser Arafat para um protesto no centro da cidade. Os palestinianos exigiram o regresso às casas e terras perdidas em 1948. E o primeiro-ministro Mohamed Taieh avisou que a autoridade vai rejeitar o plano de paz dos Estados Unidos. Qualquer solução política apresentada pela administração dos Estados Unidos ou por qualquer outro partido que reduza os direitos do nosso povo com base na ocupação será rejeitada pelo presidente e por todo o povo palestiniano. Em 2018, mais de 60 palestinianos perderam a vida na manifestação, no ano também marcado pela abertura da embaixada americana em Jerusalém. As manifestações desta Nakba foram mais pacíficas. Militantes do Amar manifestaram-se em Gaza, protestando ao longo da linha que separa Israel do território palestiniano. Mesmo assim, registraram-se mais de 40 feridos. Todo o povo palestiniano presente nesta marcha quer impor o fim do cerco e do sofrimento na faixa de Gaza à ocupação israelita. Estamos unidos com toda a força e com todos os meios de luta até acabarmos com este cerco e afirmamos o nosso direito de regressar e os nossos direitos sobre Jerusalém e a Palestina. Segundo as estimativas internacionais, existem atualmente 5 milhões de refugiados palestinianos espalhados pelo Medio Oriente. A Nakba foi instituída pelo antigo presidente da autoridade palestiniana, Yasser Arafat, em 1998. Agora, a paz entre israelitas e palestinianos parece cada vez mais uma ilusão.